Outras duas pessoas foram baleadas também ontem à noite na região leste. Peraí, não é essa matéria não, é dos baleados. Então duas pessoas foram alvejadas por disparos de arma de fogo ontem à noite lá no Jardim Santa Fé. Casal, chegaram lá no local onde eles estavam e meteram um bala. Olha, duas pessoas foram baleadas aqui na rua Grosélia, esquina com a rua Ernesta Galvani dos Santos, aqui no Jardim Santa Fé. A gente pode observar lá no fundo que tem uma pessoa baleada, que seria a Micaela, 18 anos, que levou tiros no pé. Ela acabou sendo baleada dentro desta residência. Tem outro rapaz que foi baleado também, que é o Leon Alves Mendes da Silva, 21 anos de idade. Esse rapaz acabou sendo baleado e a gente pode observar que estamos chegando aqui no local para até saber como é que está a situação dele. Vou conversar aqui com ele aqui, até para saber como é que está a situação. O Leon, o que aconteceu aí, Fial? Não posso dizer o que aconteceu, que eu não sei, senhor. Não tem como eu ficar dando informação. Mas passou o quê? Duas pessoas, um cara? Não sei se foi uns, foi cinco. Falando com o seu pai aí, que você é gente boa, não deve para ninguém. Ah, ele estava na igreja. O senhor é pai dele. Sou, sou pai dele. O senhor mesmo passou mal aqui porque é uma situação complicada. Ah, já tem problema, né? Tanete, o que foi falado a respeito aí? O que aconteceu? É, são poucas informações até agora que nós temos a respeito do que ocorreu aqui. As duas vítimas aqui não souberam precisar vestimenta, cor, característica dos elementos que haviam efetuado esses disparos neles. As primeiras informações aí surgiu algum murmúrio de que seria motivos passionais em relação à moça que foi baleada. Mas nada confirmado ainda, ela mesma se questiona se poderia ou não ser isso. Isso tudo vai ser investigado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Tiros que provocaram ferimentos graves, né, Sérgio? É, chegamos no local que foi constatado duas vítimas, com perfurações. O rapaz de 21 anos tem um ferimento transexiante com fraturas pós em tibia e fílida esquerda, próximo ao tornozelo. Apresentar bastante palidez. E a moça, de 18 anos, tem um ferimento perfurante em coxa esquerda, pegando partes moles. Tem duas perfurações em dorso do pé direito com fratura aberta também, com laceração extensa. E outra perfuração em tibia, ou seja, na perna direita com fratura aberta também. Tiros de pistola 9mm fazem um grande estrago, né, Capitão? É, grande sangramento, lesões graves nessas duas vítimas e um caso cirúrgico em ambos. As pessoas correm risco? Então está, apresentava as duas vítimas bastante palidez, com grande sangramento, né. Foi solicitado a presença do médico para administrar volume e administrar um morfino para minimizar essas dores. Cara, encontraram os dois aí e saíram atirando, cara. Que se era só para o rapaz, se era só para o menino, ninguém sabe. Chegou até uma informação que poderia ser um crime passional, mas é informação que na hora lá, dificilmente alguém fala alguma coisa. Se as próprias vítimas não tinham informações para repassar para a polícia, você imagina só quem estava do lado lá, quem presenciou o crime, né. Ninguém vai falar. Então a polícia tentou, a parte de tentar localizar os autores, mas até agora, nada. Então a polícia tentou.